salve salve galera do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo deste canal o vídeo de hoje pessoas é sobre o banco digital digio tem novidades na área da gente a partir de agora todo o dinheiro deixado na conta do digio tem rendimento automático sem precisar fazer absolutamente nada é só depositar o dinheiro na conta que ele passa a render 100% do cdi muito bom né gente além de render 100% do cdi a conta do digio ainda oferece liquidez diária para resgate o que significa que o correntista não precisa ficar com dinheiro preso para ser remunerado podendo o valor da conta ser gasto a qualquer momento continua assistindo esse vídeo e saiba mais sobre essa novidade que acabou de chegar no digio mas antes de continuar aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito por favor se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo então pessoas o banco digio anunciou uma novidade na digio conta a conta digital da bantec o saldo depositado na conta passa render automaticamente 100% do cdi o que segundo a instituição rende mais do que a caderneta de poupança visto que passa a render próxima totalidade da taxa selic muito bom né gente veja a seguir um vídeo institucional da digio que fala sobre os investimentos que rendem 100% do cdi e logo eu volto falando mais sobre esse assunto você já conhece o digio mais que uma plataforma de serviços financeiros a gente discuta vocês pediram e agora seu dinheiro rende na sua digio conta isso mesmo basta fazer uma transferência ou um depósito e seu dinheiro começa a render automaticamente sem você precisar fazer nada digio conta tem tudo para você ser mais prático ágil organizado eficiente para reserva de emergência a digio conta acaba compensando mais do que a caderneta de poupança pois além de render mais o rendimento ainda tem liquidez diária para resgate já a caderneta de poupança só rende caso o investidor deixe o dinheiro parado na conta até a data de aniversário do depósito a novidade evita que os clientistas tenham que deixar dinheiro parado na conta digital todo o saldo depositado rende automaticamente 100% do cdi e tem liquidez diária para resgate o layout do cartão digio também foi alterado recentemente além da mudança do visual o cartão passou a contar com tecnologia contactless o que permite que os clientes paguem por aproximação essa já é a segunda novidade do mês do digio da gente ele também acabou de integrar ao seu cartão de crédito físico e virtual com google pay o rendimento automático da conta do digio gente é semelhante ao da conta digital do nubank que também rende 100% do cdi automaticamente vale lembrar que a digio conta é 100% gratuita através dela os correntistas conseguem fazer depósitos por transferências ou boletos já o saldo da conta pode ser utilizado em compras no cartão pagamento da fatura pagamento de contas e boletos recarga de celular ou ainda para sacos digitais porque ar code no banco 24 horas e deve ter mais novidades por aí tá gente não comunicado à imprensa o banco digio informou que em breve a digio conta fará a funcionalidade de portabilidade digital de salário o que significa que os correntistas da instituição poderão portar o salário para a conta gratuita da instituição financeira processo será feito 100% pelo app digio além da digio conta e digio cartão o aplicativo digio também possui embarcado a digio store uma loja virtual própria da bantec no qual os clientes conseguem adquirir gift card recarga de celular seguros outros produtos para games dentre vários outros produtos e serviços financeiros e não financeiros muito bom né gente quem tiver interesse em ter a conta digio antes você precisa ter o cartão da digio também tá gente não é como no bem quem é que você pode ter sua conta e o cartão de dedo no digio não tem jeito se você não for aprovado no cartão de crédito não tem como você utilizar a conta digital tá bom então aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto até o site oficial da digio lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e fazer seu cartão tranquilamente ok então gente era isso que eu queria mostrar para vocês agradeço por ter assistido esse vídeo até o final mas que por gentileza curtam compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva em nosso canal ok então fica em todos com deus e até o próximo vídeo